Não é o escritório de advocacia da mulher do ministro, é o escritório de advocacia do ministro, que ele só está licenciado por hoje ser ministro de Estado, mas é o escritório dele que presta serviços e que ele próprio, com assinatura própria, divulgou pra Odebrecht, e agora ele é o ministro responsável por negociar os acordos de leniência e levantar multas bilionárias do Odebrecht. O presidente Lula, em campanha, dizia que colocar sigilo era coisa de criminoso, que colocar sigilo era coisa de quem tinha coisa pra esconder, e a Controladoria Geral da União agora colocou sigilo de 100 anos em mais de mil documentos da União. Em campanha, o presidente Lula dizia que o orçamento secreto é o maior escândalo de corrupção da história do país. Agora, exata e precisamente, a mesma prática está acontecendo sob a tutela, sob o comando da ministra Nízia Trindade. A ministra Nelly Franco utilizou mais da metade do orçamento do ministério pra viajar o mundo, inclusive com a sua assessora racista, que posteriormente foi demitida, inclusive comprando passagens de 54 mil reais. E ela tem o dever de comparecer aqui a essa comissão pra esclarecer a todos os deputados todas essas irregularidades atestadas pelo Tribunal de Contas da União. Então, requerimento número 11, 2024, do senhor Kim Kataguiri, que requer a convocação da ministra de Estado da Igualdade Racial, senhora Aniele Franco, para prestar esclarecimento sobre o uso de metade do orçamento anual do ministério em despesas com viagens de assessores e dirigentes. Tem a palavra o deputado Kim Kataguiri. Senhor presidente, no ano passado eu encaminhei, por meio da Comissão de Fiscalização e Controle, ao Tribunal de Contas da União, um requerimento de fiscalização pra gente investigar por que o Ministério da Igualdade Racial tava gastando tanto com passagens e diárias e hotéis pra ministra e seus assessores viajarem ao redor do mundo. O Tribunal de Contas da União atestou que, de fato, há ilegalidade nas passagens compradas nas diárias gastas aí pela ministra Aniele Franco. Em vez de utilizar o orçamento do Ministério pra combater o racismo, pra promover a igualdade racial, como é a missão do Ministério, a ministra utilizou mais da metade do orçamento discricionário do Ministério pra viajar ao mundo, inclusive comprando passagens de 54 mil reais pra ela viajar e em completo desacordo com o que prevê as normas sobre compras de passagem e 97% das compras foram emergenciais, o que também foi apontado como irregularidade pelo Tribunal de Contas, porque as compras emergenciais deveriam ser exceção e não regra e a ministra comprou a maior parte das passagens por meio emergencial, inclusive passagens de primeira classe pra ela, como se um passeio dela com seus assessores em Nova York, configurasse alguma emergência, alguma urgência pro nosso país. Então a ministra que deveria estar preocupada em combater o racismo, me parece mais preocupada em viajar ao mundo, me parece mais preocupada em gastar o dinheiro do mais pobre por meio do seu ministério pra ficar em hotéis de luxo, pra comprar passagens de primeira classe e pra além disso também o uso de aeronave da FAB, da Força Aérea Brasileira, pra assistir jogo de futebol. A ministra utilizou o avião da FAB pra assistir o jogo, salvo engano, no estado de São Paulo, no episódio em que sua assessora a acompanhou e desferiu ataques racistas contra a população do estado de São Paulo e por isso foi demitida do ministério. Então a ministra Nelly Franco utilizou mais da metade do orçamento do ministério pra viajar ao mundo, inclusive com a sua assessora racista, que posteriormente foi demitida e ela tem o dever de comparecer aqui a essa comissão pra esclarecer a todos os deputados todas essas irregularidades atestadas pelo Tribunal de Contas da União e prestar esclarecimentos à sociedade brasileira do porquê tá utilizando o dinheiro do pagador de impostos pra viajar ao mundo. Obrigado, presidente. Indago se tem algum deputado ou deputada que deseja encaminhar contrariamente ao... Presidente, o deputado Kim Kataguiri colocou diversas irregularidades já parece apreciada pelo Tribunal de Contas. Indago o deputado Kim Kataguiri se ele não queria transformar em requerimento de informação, ter as informações primeiras prévios pra compartilhar com os deputados pra que a gente possa fazer. Nenhum problema, eu acho que a ministra que ocupa um cargo do governo tem que prestar esclarecimentos a essa comissão e essa comissão tem um papel de dar transparência com todos os gastos públicos mas se já tem alguma coisa já apontada pelo Tribunal de Contas a gente pode utilizar de outros instrumentos como a própria auditoria mas não ficar enchendo a pauta da comissão com requerimentos para audiência pública ou aqui prestar informações de uma ministra de Estado. É só uma solicitação, mas apoiarei conforme foi a decisão do deputado Kim Kataguiri porque eu acho que essa comissão o ministro tem que... Não, tem que nem ser convidado, tem que ser convocado e isso faz parte do parlamento, do papel da comissão de fiscalização. Consulto o deputado Kim se concorda com a votação do requerimento em termos de convite. Eu concordo em transformar em convite, presidente. Dialogando com o deputado Áureo, nós fizemos um requerimento de informação as informações em relação aos voos e aos gastos nos foram concedidas nós notamos irregularidades nessas informações encaminhamos pro tribunal, o tribunal auditou e chegou à conclusão de que de fato as irregularidades existem e a ilegalidade está feita. Então, nós já temos as informações, nós já temos a constatação do tribunal de que há ilegalidade, agora o que nós queremos fazer é confrontar a ministra com essas informações pra que ela diretamente a essa Câmara dos Deputados dê as suas explicações. Quando eu aceito converter em convite, eu parto da premissa de que há e eu acho até bom a gente explicitar esse acordo implícito de que há um acordo de que nós estamos convidando, de que vai haver uma data e que caso essa data não seja cumprida, há acordo inclusive com o governo pra nós aprovarmos a convocação, caso não seja atendido o convite. Eu entendo que esse seja o acordo pra transformar em convite. Até gostaria que fosse ratificado aqui pra gente deixar explícito. Em votação, aqueles que concordam permaneçam como se acham. Aprovado. Da mesma forma, procederemos à deliberação conjunta do item 8, requerimento número 78 deste ano, também do deputado Kim Kataguiri. A deputada Adriana Ventura tá pedindo a palavra. Obrigada. Nossa Excelência tem a palavra. Muito obrigada. Eu gostaria primeiro de parabenizar o deputado Kim, porque eu acho de extrema relevância a gente trazer o ministro pra falar de vários assuntos. Eu entendo o ponto que o deputado Kiko traz de dar celeridade e otimizar tempo de ministro. Eu entendo isso e acho que faz sentido. Mas é de suma importância que esse requerimento seja votado, porque a gente tá falando de transparência. A nossa comissão existe pra fiscalizar, ter o controle, e isso pressupõe transparência. E a partir do momento que a gente tem que discutir por que tá dando sigilo de 100 anos. Então, é suma importante, inclusive eu quero subscrever, viu, deputado Kim. E eu gostaria de fazer uma solicitação aqui a essa comissão e ao deputado Kim, que a gente também discuta com o ministro Vinícius Carvalho, quando ele for convocado, quando ele vier a convite ou como for combinado, a questão de conflito de interesse. Porque a gente sabe que tem veiculado a mídia várias coisas em relação a problemas de conflito de interesse do seu escritório de advocacia, que é a mulher que cuida, mas ele tá discutindo acordo de leniência. Então, são fatos gravíssimos que o ministro tem que se explicar, tem que se colocar, eu acho que a gente tem que primar. Então, eu gostaria, deputado Kim, de solicitar que a gente pudesse também, na tua convocação, ampliar esse assunto, pra também falar de conflitos de interesses, que são essas notícias que depõem mal contra uma instituição tão importante como a Controladoria Geral da União. É importante pro Brasil, pros brasileiros, faz um belíssimo trabalho na área de transparência, inclusive eu quero dar um relato que a CGU sempre me ajudou muito, né, em questões de lá, sempre são solícitos, então eu acho importante que o ministro venha falar também da questão de conflito de interesse, porque isso vai contra o que a CGU se propõe a fazer. Então, é o meu pedido, eu vou economizar um minuto do tempo da comissão aqui, e é o meu pedido pra comissão pra gente ampliar esse assunto. Com a palavra, Vossa Excelência, Kim Kataguiri. Obrigado, presidente. Eu até estenderia aí a proposta do deputado Jorge Sola, porque, conforme a proposta muito conveniente da deputada Adriana Ventura, da gente incluir a discussão sobre o conflito de interesses, eu também apresentei um requerimento, também, pra convocar este mesmo ministro da CGU pra tratar sobre esse assunto. E o que eu sugeriria, Vossa Excelência, que quando nós tivéssemos vários requerimentos pra convocar determinado ministro, que a gente já pautasse todos e votasse todos em conjunto, justamente pra gente poder tratar de todos os assuntos. Porque o deputado Jorge Sola aqui colocou que, muitas vezes, o ministro é questionado pra além do tema que ele foi convocado, mas, muitas vezes, isso enseja reclamações por parte de parlamentares da base do governo, e, às vezes, por parte do próprio ministro, que quer falar apenas sobre o tema sobre o qual ele foi notificado pela comissão. Então, eu acho que é de bom tom que a gente aprove sobre todos os assuntos, né, que o ministro tá sendo aí chamado, tá sendo questionado pelos membros da comissão. Então, o meu requerimento, especificamente, trata sobre o sigilo de 100 anos, que foi colocado pela Controladoria Geral da União. O presidente Lula, em campanha, dizia que colocar sigilo era coisa de criminoso, que colocar sigilo era coisa de quem tinha coisa pra esconder. E a Controladoria Geral da União agora colocou sigilo de 100 anos em mais de mil documentos da União. E com uma justificativa completamente esfarrapada, dizendo que daria muito trabalho esconder os dados pessoais das pessoas que estão colocadas aí nesses documentos, né. Bom, é o trabalho dos servidores da CGU proteger, conforme com a Lei Geral de Proteção de Dados, os dados pessoais e divulgar aquilo que é de interesse público. Porque a agenda da primeira-dama, que a gente sabe que exerce uma influência gigantesca, até mais poderosa que alguns ministros do governo, precisa ser declarada sigilosa pela Controladoria Geral da União. E adicionaria, ainda o que foi colocado pelo deputado Adriana, pelo deputado Bibo, do conflito de interesses. Não é o escritório de advocacia da mulher do ministro, é o escritório de advocacia do ministro, que ele só está licenciado por hoje ser ministro de Estado. Mas é o escritório dele, que presta serviços e que ele próprio, com assinatura própria, divulgou pra Odebrecht. E agora ele é o ministro responsável por negociar os acordos de leniência e levantar multas bilionárias do Odebrecht. Ou seja, tem um cliente do escritório de advocacia dele, do ministro, que é a Odebrecht. E agora ele, ministro, tem o poder de perdoar, salvo engano, cerca de 8 bilhões de reais em multas de acordos de leniência com a Odebrecht. Isso é absolutamente incompatível com os princípios da administração pública. Daí o pedido de convocação do ministro, presidente. Aqueles que aprovam ficam como estão. Estão aprovados os requerimentos nº 78 e 105. Vamos agora em bloco com os requerimentos de auditoria. Requerimento nº 80, do senhor Kim Kataguiri, com a palavra o deputado Kim. Presidente, essa auditoria que estou propondo ao Tribunal de Contas da União é para investigar a notícia que nós tivemos de que a ministra Nisê Trindade utilizou 8 bilhões de reais de orçamento da saúde para a distribuição de orçamento secreto, para a construção de bases parlamentares para o governo Lula, beneficiou a cidade em que seu filho é secretário, recebeu, salvo engano, 55 milhões de reais a mais, e mais do que isso, mandou para determinadas cidades mil por cento do orçamento que a cidade tinha capacidade de executar. Ou seja, a cidade não tem hospital, a cidade não tem unidade básica de saúde, a cidade não tem capacidade para realizar procedimentos, seja exames, consultas, cirurgias, e ainda assim a ministra enviou um volume monstruoso de recursos para diversos municípios diferentes que não tinham capacidade de executar. Eu já vi esse filme uma vez com orçamento secreto na legislatura passada. A Secretaria de Saúde vai lá, diz que teve até um caso de uma Secretaria de Saúde que alegou, salvo engano, ter retirado três dentes de cada habitante, tamanho o número de procedimentos que eles precisavam declarar para justificar o volume de repasso. Ele transformou a cidade em banguela para justificar o volume de recursos que estava recebendo de orçamento secreto da saúde. Então, eu já vi esse filme uma vez, estou vendo de novo e me lembro mais uma vez. Em campanha, o presidente Lula dizia que o orçamento secreto é o maior escândalo de corrupção da história do país. Agora, exata e precisamente a mesma prática está acontecendo sob a tutela, sob o comando da ministra Nízia Trindade. E isso precisa ser investigado por esta Câmara dos Deputados com o auxílio do Tribunal de Contas da União, razão pela qual eu peço o apoio dos colegas para a gente aprovar essa auditoria. Sei da natureza e da objetividade e do interesse dessa comissão em ter essa situação. Mas nós fizemos um acordo e nós seguiremos adiante com o convite. Só para explicitar, na verdade, requerimento de informação, só para explicitar, presidente, eu precisaria da garantia de alguém do governo aqui de que, para chancelar o acordo, porque o acordo foi proposto, agora eu preciso do compromisso em plenário dos termos do acordo e de que o acordo vai ser cumprido. Eu aceitei transformar em requerimento de informação sob a condição de que essas informações vão ser prestadas e que caso essas informações não sejam prestadas ou se essas informações prestadas apresentarem irregularidades, a gente vai reapresentar o requerimento de auditoria e a aprovação vai contar com os votos dos parlamentares do governo. Eu preciso desse compromisso aqui, porque senão eu estou abrindo mão e estou abrindo nada. Vamos colocar em votação o requerimento do Kim com as alterações, requerimentos de informação. Os senhores deputados que aprovam, permaneçam como se acham. Aprovado. Fala pessoal, o negócio é o seguinte, é fundamental que você se inscreva no Clube MBL para receber os bastidores de Brasília antes dos veículos de imprensa. Você vai saber o que acontece no Judiciário, no Executivo, no Legislativo, antes de qualquer pessoa e vai ter acesso a todos os nossos documentários, mini documentários e votações internas do MBL. É só clicar aqui no link que você vai conseguir assinar. Então, vamos lá.